Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa sente saudade de você? Você vai pensar nessa pessoa e vamos descobrir se ela sente saudade de você. Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tá? Faça a sua escolha, vou fazer três motinhos aqui, muita luz, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, gente, é... Canal Enigma do Oriente, canal do Seu Tranca Rua e da Dona Maria Padilha. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você, tá? Eu quero agradecer vocês por se inscreverem no canal, por compartilhar o vídeo e pelos likes, né pessoal? Tem muita gente legal aí que deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito grandioso. Tem gente que só vem pedir, só vem querer benefício, mas não ajuda o canal. Mas o importante são vocês que estão sempre fazendo aí o melhor pro canal, tá bom? Diga nos comentários da sua cidade, o seu bairro, da onde você está falando. Vamos ver aqui, pessoal, se essa pessoa sente saudade de você. Canal Enigma do Oriente. Será que ela sente saudade? Vamos descobrir, né pessoal? Lembrando a vocês da promoção, gente. É, tem promoção pra quem não pode pagar uma consulta completa. O valor é um valor simbólico, aonde eu respondo cinco perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar a consulta, tá bom? Mais detalhes é só chamar no WhatsApp, 2199-703-7548. 2199-703-7548. É, canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja, segue a coruja. Vamos ver aqui, pessoal, o recadinho do coração pra somar a nossa leitura, né? Se essa pessoa sente saudade de você. Será que sente? Tô curioso, tô curioso, vamos descobrir. As três opções estão feitas, tá? Baralhinho 3 é a opção marrom, baralhinho 2 é a opção branca, baralhinho branco, e opção 1 é o baralhinho roxo. Não conseguiu mentalizar o seu baralho? Dá uma pausa no vídeo, simples assim. Vou pra opção número 1, baralhinho roxo, tá? Porque aqui as tiragens são rápidas e objetivas. Baralhinho número 1, gente. Se essa pessoa sente saudade de você, faça uma viagem e as energias do amor vão aumentar. Olha isso, gente. Aqui tá pedindo pra você curtir a vida, faz uma viagem, que aí o amor vai aumentar, gente. Olha isso. É realmente quando a gente busca coisas novas, faz uma viagem, mostra felicidade, tudo melhora. Opção 1, essa pessoa sente saudade, muita. Essa pessoa tem amor por você, essa pessoa está mega apaixonada, apaixonada, te ama. Entende-se que você é uma pessoa leal, gosta de você, sente a sua falta, te vigia. O desejo dessa pessoa é trazer uma mudança nessa situação, é te mandar uma mensagem, mas tem muito desejo por você também. Porém, gente, vejam aqui que vocês terminaram por alguma coisa, estão afastados. É uma pessoa orgulhosa, sente saudade sim, mas a saudade dói tanto, mas essa pessoa não mandou mensagem ainda, não agiu ainda, mas vai agir. Por quê? Não consegue dormir direito, direito ou direita. Pensa muito nesse bloqueio, pensa muito nesse afastamento e o amor tá batendo nele, tá amor? O amor tá batendo, tá sentindo saudade e vai sim fazer contato também. Até falei outra coisa aqui, mas sente saudade de você sim, tá? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade na área amorosa, tá pessoal? Lembrando da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 2, se essa pessoa sente saudade de você. Chegou a hora de enterrar o passado. Ih, vamos ver isso aqui. Eita, será que essa pessoa sente saudade? Vamos entender esse recadinho do universo aqui. Canal Enigma do Oriente, hein? Então pessoal, aqui no motinho número 2. O recado foi, chegou a hora de enterrar esse passado. Se a pessoa sente saudade? Sim. Se a pessoa deseja esquecer tudo que aconteceu entre vocês de ruim, a situação ruim e quer realmente trazer uma energia diferente. Essa pessoa quer um compromisso sério com você. Essa pessoa quer uma nova oportunidade de construir uma família com você. Essa pessoa quer voltar para a sua vida porque te ama, te deseja, te quer. Aqui vocês estão separados, houve um término, alguma coisa ruim aconteceu, aonde fez você se separar dessa pessoa, se afastar e vice-versa. Essa pessoa te vigia bastante, descobriu que te ama muito, tem amor enraizado por você já, tem muito desejo e essa pessoa sofre longe de você. E aqui ela quer esquecer o passado, tá? Ela quer enterrar de vez o que aconteceu para poder vivenciar uma vida diferente com você. Depois que aconteceu o que aconteceu para a maioria das pessoas, esse término, esse bloqueio, esse afastamento, provavelmente foi você que deu e essa pessoa vai retornar para a tua vida. Vai querer uma nova chance e esse bloqueio fez realmente essa pessoa notar a sua importância, tá? Não sei o que aconteceu porque são muitas energias, por isso a importância de fazer uma consulta particular. Mas aqui essa pessoa está morrendo de saudade de você, ela quer enterrar o passado para poder voltar para os seus caminhos, tá? Para ter uma nova oportunidade. Aqui existe amor e muito, mas muito desejo mesmo, tá bom? Você vai ter outra oportunidade de falar com essa pessoa aqui, conversar com ela para tentar acertar as coisas. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, gente. Respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 2, baralhinho mar... Opção 3, baralhinho marrom. Se essa pessoa sente saudades de você, pare de sofrer por quem não te merece. Olha isso, meu Deus do céu. Vamos ver. Se ela sente saudades de você. O canal Enigma do Oriente é o canal que você deve agora dar o seu like, se inscrever nele, compartilhar esse vídeo. Fazendo a sua parte, né? Sempre terei vídeos novos para vocês. Então, gente. Aqui diz o seguinte. Se a pessoa sente saudade de você, muita. Se a pessoa descobriu que te ama, sente saudade de você, quer trazer uma estrutura, uma estabilidade para você, a hora é agora. Ela realmente demorou um pouco para pensar nisso, mas ela realmente quer corrigir os erros. Ela entende que está em tempo de realmente de solucionar alguma briga, alguma discussãozinha que vocês tiveram, tá? Porque esse amor é um amor que ela entende, que é um amor real. É um amor para valorizar. Ela quer te dar uma estabilidade. Ela quer trazer novidades para você. Ela quer fazer as coisas diferentes. Parece que houve uma briga, houve um certo afastamento aí, e houve uma situação um pouco forte, só que o amor aqui é muito real. E aqui fala o seguinte para você. Está nas suas mãos. Você vai ter o poder de decidir o que você quer para essa relação. Por quê? Ou você traz uma alegria para você vivenciar uma vida boa com essa pessoa. Você que vai escolher. Ou você perdoa ou não perdoa. Se você perdoar, você fica com essa pessoa. Se você não quiser perdoar, vai vir outras pessoas, outros momentos melhores para você também. Então, aqui, você vai ter a oportunidade de perdoar ou não essa pessoa. Mas existe amor sobre a parte dela. Ela tem saudade e acordou para a vida. Essa pessoa acordou para te valorizar. Aí, você faz a sua escolha. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Eu sou Igor Silva. Gratidão. Obrigado. Obrigado.